Ontem nós falamos aqui no programa, no Painel Agro, sobre a comercialização que tem diminuído o preço da melancia, né? Isso tem impactado diretamente o consumo, porque diminuiu o valor, aumentou o consumo, aumentou a oferta também no mercado. E aí a gente até citou sobre os preços estáveis na Nova Ceasa, né? E um levantamento que foi apresentado aqui pelo governo do Piauí, é que as altas temperaturas registradas nos últimos dias fez com que o volume de vendas de frutas na Nova Ceasa aumentasse no entreposto comercial. Segundo o levantamento da gerência de mercado referente ao mês de novembro, a venda de frutas cresceu 8% comparado ao mesmo período do ano passado. Laranja, melancia, maracujá, coco verde, tangerina, abacaxi, melão, estão entre os produtos que são aí que tem o maior volume de vendas, né? Pelo menos nesse relatório que foi apresentado. O aumento também é observado pelos feirantes, viu? Que quem tem aí o costume de transitar pela Nova Ceasa, principalmente aos sábados, onde a gente tem uma movimentação maior de pessoas, a gente percebe que os feirantes se mostram satisfeitos por conta dessas vendas também que aumentam nessa época do ano. Com os termômetros marcando aí acima de 39 graus, as frutas e sucos naturais têm sido aí alternativas por parte da população para amenizar os efeitos do calor. Muitos que vendem aí hortifrutos na Nova Ceasa falam que essas frutas mais líquidas, que têm aí mais água, estão vendendo com muita facilidade. O morango também estão entre os produtos mais procurados aí por parte, pela população. Isso tudo buscando amenizar o calor dessa época do ano, né? Inclusive ontem nós tivemos uma chuva, né? No final da tarde, à noite, aqui na Capitava, aqui em Terezina. E isso tudo faz parte desses efeitos climáticos que vêm ocorrendo no país. A Nova Ceasa fica localizada aqui na Zona Sul de Terezina, né? O mercado conta aí com mais de 1.500 estabelecimentos comerciais, feirantes, né? Entre que tem banquinhas, boxes que se distribuem aí nos balcões que fazem essa comercialização. E até um preço mais em conta, né? Quando a gente compara com grandes supermercados. A gente compara com grandes supermercados.